Bom dia Itapipoca, mais tarde tem louvor ao vivo com o nosso irmão Giovanni aqui entrando na casa de todo mundo aqui ó, com oração e louvor a partir das 10 horas, agora pronto, Deus tocou e vai ser agora nós estamos ao vivo aqui no Figo Ripe, Quilão, a organização Giovanni uma filial que só está tendo a crescer na cidade de Itapó com vocês agora louvando o hino evangélico para o Senhor, para os itapipocaenses Ele, irmão Giovanni Bom dia, com a graça misericórdia, Pai do Senhor Jesus e tudo que aqui é feito é para onde agora, naquele dia de milhão e agora todo louvor, toda adoração Bom dia a você Pai, bom dia a você Mãe, bom dia a vocês filhos e filhos eu quero aqui em nome de Jesus te dizer as mesmas palavras que Jesus te ama, que Jesus perdoe o meu, os teus pecados, Pai de mim, Pai de ti uma nova criatura, e a palavra de Deus diz, arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o rei dos céus, amém? Louvado seja Deus Vamos aqui Ei, aleluia Eu quero subir O mais alto O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Aleluia Eu preciso de ti, ó Pai Oh Glória Sou pequeno demais Me dá a tua paz Logo tudo pra ti Servi Com vocês, vale Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim Olha o coral aí, ó Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim Olha o coral aí, ó Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Olha o coral aí, ó Irmão Giovanni Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim Oh, aleluia Zaqueu, meu amado A Bíblia diz que ele era um homem rico E publicano E que desejava conhecer a Jesus A Bíblia diz que ele subiu em uma árvore Para ver Jesus passar E quando Jesus vai passando por debaixo Daquela árvore A Bíblia diz que Jesus olha para cima E diz Ei, Zaqueu Desce daí depressa Porque hoje convém pousar em tua casa Louvado seja Deus Quando Zaqueu desce e recebe o Senhor Em sua casa A Bíblia diz que lá dentro da casa de Zaqueu Zaqueu olha para Jesus e diz Ei, Jesus Eu quero dividir com os pobres A metade de meus bens E se eu tiver deprovado alguém Eu quero devolver quadruplicadamente Louvado seja Deus A Bíblia diz que Jesus também levantou-se E disse Hoje veio salvação a esta casa Porque este também é filho de Abraão Porque o filho do homem Veio buscar e salvar Os que se haviam perdidos Jesus indo passando E Zaqueu se encontrava em cima da árvore E Zaqueu ouviu a voz de Jesus Desceu da árvore E recebeu o Senhor em sua casa Ouça a voz de Deus, Deu Que te chama todo dia A palavra de Deus diz Que grande é o amor que o Senhor Deus tem Para com a vida de cada um de nós Hoje Deus quer Perdoar o meu que seus pecados Fazer de mim Fazer de ti uma nova criatura Hoje o Senhor Jesus quer Trabalhar na minha e na tua vida Para tirar tudo que nada agrada dele Para quando Jesus voltar Eu e você estejamos preparados Para subir para agora E eu e você Sejamos achados de Cristo Quando Cristo voltar a esta terra Este é o Evangelho de Cristo Este é o propósito que Deus tem Na minha vida e na tua vida Não quero te dizer Que você é importante para Deus E não importa a situação Que você se encontra hoje Há um Deus que tudo pode Há um Deus que é piedoso É misericordioso e justo E que nos ama Apesar do medo dos pecados Apesar da minha e da tua história Eu quero te dizer Que Ele nunca vai deixar de te amar Meu irmão Eu não sei que eu tenho a possibilidade De voltar para Ele Amém? Eu te amo Mói com a pessoa na quinta-feira E tudo que aqui é feito É para morrer agora Naquele que é digno de glória Todo louvor Colaboração Para o Senhor Jesus Que vive E que reina Para todo o tempo E eu quero te dizer mais Tem muita gente Que te ama também Meu irmão Toma a casa do Senhor Deus te abençoe Amém Mão Giovanni Da Fox Ceará